Alô, alô, cabrinho Brasil Alô, alô, cabrinho Brasil Jacarezinho, avião Jacarezinho, avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada vou ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico Timaya! 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 O trem corre no trilho da central do Brasil O trem corre no trilho da central do Brasil Incluindo paixão antiga e aquele beijo quente que eu caí da sua amiga E o que que deu? Funk na cabeça E o que que deu? Funk na cabeça Alô, alô, cabrinho Brasil Alô, alô, cabrinho Brasil Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Tira essa escada daí Essa escada pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico Timaya! 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 E o que que deu? Funk na cabeça E o que que deu? Funk na cabeça Deu no New York Times A feira de Acari é um sucesso Surfinha de trem Surfinha de trem Surfinha de trem Eu no New York Times A feira de Acari é um sucesso Sem de tudo É um mistério Eu no New York Times Dizem que Gabral 1 Descobriu a filial Dizem que Gabral 2 Tentou e se deu mal Dizem que Gabral 1 Descobriu a filial Dizem que Gabral 2 Tentou e se deu mal Amor Tocou Lá da rampa Mandaram avisar Que todo o dinheiro Será devolvido Quando o setembro chegar No envelope Azul indico No envelope Azul indico Chama o síndico Te maia Te maia Te maia Te maia Em cima Te maia